Ponta Negra aqui, aqui é uma academia, aqui apartamentos, AirBnB, estou indo aqui no hotel e vou lá conhecer a Praça dos Gringos, fica aqui na frente, Praça dos Gringos, ali a rua da Ponta Negra, Praete Ponta Negra, aqui é um condomínio também, o IAC fica na frente, não sei se isso aqui pertence ao, acho que aqui pertence ao IAC, Hotel IAC, para ir aqui pra frente. Aí pessoal, estou aqui com o Divino José, que é inscrito no canal, também é membro do nosso canal, vem aqui conhecer ele aqui em Natal hoje, o Divino que é lá de Tubiara, Goiás, né? No sul de Goiás, nós estamos bem na divisa de Goiás com Minas Gerais, na beira do Rio Paranaíba. O Divino é lá de Goiás, mas a esposa aqui do Rio Grande do Norte, né? É aqui de Natal. Aí está sempre aqui de férias, hoje eu vim conhecer o Divino aqui. Beleza pessoal? Um abraço pro canal, tudo bom. Um abraço. Boa noite, boa noite meus amigos. Estamos aqui na rua Leonora Amstron. Aqui é a parte de dentro de Ponta Negra. A outra parte está aqui para trás. Aqui a Praça dos Gringos está aqui para trás. Aqui é a parte de dentro aqui. A parte da rua Praia de Ponta Negra daqui para o lado direito. Onde tem ali as padarias e os bares. Por lado esquerdo aqui está a praia. Vou mostrar essa parte aqui de dentro para vocês um pouco. Depois eu venho ali por dentro. Então aqui vai ter hotel, Airbnb. Deixa eu só dar uma ajustada aqui nesse... Como vocês viram aí, fui conhecer aqui o Divino José. Lá de Tubiara, Goiás. E aproveitar e fazer um vídeo aqui à noite. Aqui em Ponta Negra. Aqui sempre tem esse motorhome aqui parado. Está sempre aqui. Rua Leonora Amstron. O cara já deve ter viajado bastante. Está dando uma descansada. Com certeza já rodou muito. Eu vou descer por aqui e subir na outra rua. Só para mostrar aqui a lua de frente para vocês. Ponta Negra. A praia está aqui de frente agora. Aqui é a rua Doutor Anderson Dutra de Almeida. Eu vou voltar na rua que eu estava para fazer para o outro lado. Eu vou subir nessa próxima aqui. À direita. Aqui já é a Avenida Engenheiro Roberto Freire. Avenida Engenheiro Roberto Freire aqui. Aqui tem um Paradise Flat. Aqui do lado direito. Aqui de frente vai sair no Paradise. Tem muita gente que aluga Flat e vem ficar aqui. Aqui no Paradise. Aqui está bem apertadinho para passar os carros. E aqui perto do Paradise já tem aqui a Doce Portugal. A padaria aqui, Doce Portugal. Tem essa aqui, Doce Portugal. E tem outra ali perto da rotatória, descendo para o lado da praia. São duas em Doce Portugal. Aqui em Ponta Negra. Aqui já é a rua Praia de Ponta Negra. Aqui tem esse flat aqui, ó. Hotéis, R$ 95,00 por pessoa. Duas, já dá para negociar. Padaria Olga, pão de queijo. Já são R$ 9,15. Agora eu vou voltar ali por dentro de onde eu estava. Aqui vai ter mais apartamentos. Agora existe umas certas polêmicas aí que tem certos condomínios que não querem mais que se alugue AirBnB. Porque tem gente que vem e fica tranquilo, fica numa boa. Agora tem gente que vem para fazer festa. Bagunça. Aí os condôminos não querem mais. AirBnB. Eu estava aqui na frente, ó. Aqui no IAC. Aqui eu vim conhecer o Divino. Eu saí aqui para o lado direito, onde o carro estava. Agora a gente pega aqui para o lado esquerdo. Eu tenho esses condomínios aqui. Aí esse outro da esquerda que eu já fiz um videozinho no início. Fora do carro. Aí a gente sai para cá e vai sair em frente à Praça dos Gringos. Um negócio de uma pequena conveniência que vende também eletrônicos para... Vende fio para celular. Vende tudo. E aqui do meu lado direito é o Vilarte. Então se você estiver por aqui nessa redondeza, não vai faltar o que você fazer e aonde você ir. Você faz tudo caminhando. Aqui é o Flat Granada, aqui do lado direito. Aqui uns dias o Ulisses está chegando aí. Ulisses e a Cris. Aqui é a parte de trás do hotel que eles ficam. Que é o... Praia Mar. Então deixa eu dar uma mostrada aqui para vocês. Ó... Paletas picolés. Paletas merricanas. Galileu Figaro. Aí tem aqui ó... Tabacaria com as vezinhas na frente. Tem esse... Magnanimo. Aqui o barzinho, restaurante. Carrinho de cachorro quente. Tem aqui o Ceará Grill. Ceará Grill. Aqui tem caranguejo. Caranguejo R$ 3,99. Caipirinha R$ 3,99. Cerveja R$ 7,99. Tudo num preço... Aparentemente um preço bom. Não está muito caro não. Aqui mais um pouquinho a Lua. E o Vilarte ali de frente. Ah, eu vou ali no alto. Vocês estão vendo a Lua. Dá para ver. Vilarte. Se não dá para ver, vai ver agora. Olha lá a Lua. Aqui tem café da manhã, almoço e janta. Aqui é a Praça dos Gringos. Gringos. Gringos Home. E aqui a gente vai lá em direção... A árvore de Natal. Mas não está podendo descer... Nesse sentido que eu estou aqui. Para a árvore de Natal. 21 horas e 19 minutos. Até que hoje está calmo aqui. Tem dia que isso aqui está lotado de carro. Lotado, lotado mesmo. Hoje está até tranquilo. Já teve aquela empolgação, né? Da inauguração da árvore. Onde de repente até está podendo descer ali a... Entrar à esquerda. A gente já desce. Cacau show. Ali dá para ver um pouquinho da árvore de Natal. Acesa lá em cima, lá no alto. Tem a castanha holandia aqui. Aqui do lado já vai estar a feirinha de artesanato de Ponta Negra. Estamos em Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Aqui passamos... Feirinha de artesanato. E farofa d'água aqui do lado esquerdo. Farofa d'água. É, não está podendo descer não. Já até fecharam aqui a entrada. Vamos pegar aqui a... A esquerda. Depois a gente dá uma passada aqui em outro local. Quem sabe lá na Orna. Daqui a pouco. Mas a lua está aqui de frente. Não é lua cheia. Logo, logo vai ser aí. Aí, a lua. Então, se está gostando do vídeo, já vai deixando aquele like para a gente. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like para a gente. Veja a possibilidade de você ser um membro do nosso canal. Vai nos ajudar bastante aí nos nossos deslocamentos. A gente agradece de coração aí. Beleza. Vamos esperar o sinal abrir. A gente vai mostrar um pouquinho da ornamentação que está aqui no meio da rua. Que está aqui na Engenheiro Roberto Freire. A ornamentação de Natal. Não do Natal. Não do Natal. Mas de Natal. Do Natal é a cidade. Está sinalzinho demorado. Está esse de hoje aqui. Abrir aqui os vidros. Abrir o sinal. Vamos indo. Avenida Engenheiro Roberto Freire. A parte da iluminação aqui. Deu para ver um pouquinho da flor de Natal. Já fiz um vídeo essa semana aqui. Devo voltar aqui em breve de novo. Fazer uma live aqui na praia. Aqui no Conjunto Ponta Negra. Mostrar um pouco mais aqui para vocês. Começar subindo ali de baixo. E aí a gente faz um vídeo legal. E faz a live em cima. No alto. Aqui para a direita. Via Costeira. Lá para a direita. Onde entrou esse carro preto ali. Não deu para ver não. Também não era preto. E aqui dá para ver um pouquinho da ornamentação de Natal. As luzes de Natal. Já dá para ver agora um pouco mais aqui. Aqui do lado esquerdo. O canteiro. E do lado direito indo mais para frente. Eu vou mostrar aqui um pouquinho mais dessas ornamentações. Vamos até um pouco mais para frente aqui. Acho que estão pintando aqui. Será que João de Santo Cristo ficaria impressionado com essas luzes de Natal? Na época que ele foi para Brasília e ficou. João de Santo Cristo. Vai ter Carnatal pessoal. Logo, logo vai ter Carnatal. Daqui uns dias. Olha aí pessoal. As luzes de Natal. Na cidade do Natal. A ornamentação está bonita, viu? Está muito bonito aqui. Eu vi um vídeo de maçã. Do Elia Santos. Também está muito bonito ali em Pajussara. Pajussara Ponta Verde. Estou indo mais devagar aqui. Para que fique legal a imagem. De toda essa ornamentação. Aqui na lateral. A outra árvore já está funcionando em Mirasol. Geralmente eu não vou ali em Mirasol. Fico mais por aqui em Ponta Negra. Olha, coisa bonita pessoal. Aqui do lado direito. Muito bonito mesmo. Cidade do Natal. Natal em Natal, né? Tudo muito bonito mesmo. Aqui na Engenheiro Roberto Freire. Nove horas e vinte e oito minutos. Vamos até o Cidade Jardim e volta. O tempo vai passando aqui. Mostrando aqui para vocês a ornamentação. Cidade do Natal, Rio Grande do Norte. A Avenida Engenheiro Roberto Freire. A Avenida Engenheiro Roberto Freire. Mostrando aqui para vocês as ornamentações da cidade. Cidade do Natal. Esse período natalino. O Shopping Cidade Jardim também. Já está bem. Já há um tempinho. Já está bem. Com toda a sua ornamentação. Está bem bonito lá. Não esquece de deixar aquele like para a gente. Se não for inscrito no canal. Se inscreva. Fique à vontade para deixar aquela mensagem. Agradecemos de coração. Quem sabe você pode se tornar um membro também do nosso canal. E nos ajudar nos nossos deslocamentos. Aqui do lado esquerdo. Está bem legalzinho aqui as ornamentações. Aqui do lado esquerdo no canteiro. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Aqui o carro está passando. Mas acho que deu para ver alguma coisa. Deixa esse carro passar. Eu vou passar para esse lado. Aqui. Aqui tem mais uma pequena árvore. Fé. paz, amor, emoções, esperança e felicidade. Supermercado Nordestão. Mais uns negocinhos por aqui. Vamos até o Cidade Jardim, que ali também está muito bonito. A Avenida Engenheiro Roberto Freire. A Avenida Engenheiro Roberto Freire. Natal Rio Grande do Norte. Cidade do Natal. É, pessoal. Já está chegando dezembro, viu? Amanhã já é dezembro. Amanhã que vai ser hoje para vocês nesse vídeo. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo amanhã, que é hoje. Os motoqueiros aí passando entre os carros para fazer a entrega rápida. Baripalese aqui do lado direito. Aqui o Cidade Jardim. Vamos fazer um retorno. A gente mostra um pouquinho aqui da lateral do shopping Cidade Jardim. Mais um supermercado Nordestão. A gente faz aqui este retorno. Já vou agradecendo a presença de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado mesmo por assistirem o canal Eduardo Pérez da BR. O nosso humilde canal. A gente faz aqui o que pode para mostrar um pouco da cidade para vocês. A nossa cidade do Natal. E fique à vontade para deixar uma mensagem, para deixar uma sugestão. Nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. Aqui é o shopping Cidade Jardim e sua decoração de Natal. Então a gente sempre que pode faz aqui alguma coisa mostra para vocês a nossa cidade. A gente pretende ir algumas praias futuramente. e ir lá na Praia da Pipa de novo. Faz tempo que eu não vou na Praia da Pipa. Praia de Itibal. Mostrar um pouco daquela região lá. Vai ser uma drogazil aqui. Aqui era uma loja chamada Farmácia Club Farma. Agora vai ser drogazil. Mais uma drogazil. Beleza meus amigos? Então a gente vai encerrando esse vídeo. Agradecendo mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Desculpa alguma coisa. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.